Música 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 Olha, esse é ele, tá? O que você disse? Ele vai pegar o pão que roubou com o pão que roubou. Ahahahah! Eu tenho que manter a sua idade! Master, como você vai fazer isso? Ahahahah! Como você vai fazer isso? O que é que você está fazendo? Que coisa é que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou falando que ele está ruim de verdade. Eu estou ruim. Eu estou ruim de mim. Porque o pão é muito bom, e tem um pouco de sabor. E no meio, tem um bão com o pão. Pense um pouco. O pão é frio, e o pão é frio, e o meio é frio. E aí, a bíblia está com um bebê. E a fãs de fãs, o que se torna com um bom sabor. E a fãs de fãs, o que se torna com um bom sabor. Parece que... Parece que... Parece que o fãs e o bebê estão em um bebê. Parece que o fãs e o bebê estão em um bíblia. Ah! Eu vou ver se você tem que vencer com essa dúvida. Ah? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ahahah... Você... Eu não sei se que você está entendendo. Ah! O que você está me lendo, cara? O que você está me lendo? O que você está me lendo? Não tem que me lendo. Você está me lendo. Eu não sei se que a gente não tem que me lendo. Isso é o que você está me lendo. Ou seja, é o que você está me lendo? Você está me lendo e pôr, e está me lendo em cima do jardim em cima do fundo. Se você quiser que você seja um homem que me faça, quando você está com um homem que está com um jovem de boxe, o que você quer dizer? Você deve ser um homem que está bem. Se você quiser ir para o seu carro. Por que isso é um homem que está mal? Muito bem. É bom! Oi! Eu já estou comendo hoje! O bebê e o pão que o bebê que peguei, você vai pegar! E... O Moria vai dar um prédio de cerveja de cerveja! É isso aí! Obrigado, Mata! Mô, mô, é muito feliz. Então, Máster, vamos lá. Obrigado. Oi, pão-pão, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Momo, ele realmente é uma mulher É verdade Então... Ok, nós também vamos começar! O trabalho é o trabalho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, não! Vamos lá! E aí 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 E aí